Olá pessoal do canal Superchic com Pouco, tudo bem com vocês? Peço para vocês que estão visitando meu canal pela primeira vez, pela segunda, não se inscreveram gente, não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, deixe seu gostei, compartilhe o vídeo. Então nessa madrugada eu vou estar mostrando para vocês minha coleção de bíblia, está faltando acho que duas ou três aqui, porque como eu viajei, eu tive que viajar, eu guardei e não encontrei. Então o que está faltando aqui é a bíblia na ordem cronológica, que é da Sociedade Bíblica do Brasil e uma nova tradução da linguagem de hoje, que não é de estudo. Então gente, eu gosto de gravar vídeo de madrugada por causa do barulho aqui, que tem bastante criança, só que tem um cachorro aí como fundo musical, estava esperando parar de lá, de ir para mim gravar os vídeos, mas vou começar assim. Então vamos lá gente, ó, eu tenho essa aqui apologética, essa aqui, gente, foi Deus que me deu, né? Ela, eu comprei ela, eu não sabia que eu tinha dinheiro para receber, quando eu cheguei na caixa, né? Eu, eu peguei, né? E, e, e tinha um dinheiro lá, comprei ela. Então ela é da ICP também, eu acho que essa bíblia não é mais fabricada, né? Aí tem essa aqui, né? Essa aqui é a bíblia do pregador pentecostal, gente, ó, elas são encapadas, gente. Eu comprei essa capa aqui, como eu viajei, elas estão precisando dar uma limpada na capinha dela. Essa bíblia aqui, ela é maravilhosa, gente. Ela vem com explicação, ela vem com curso básico de teologia, vem numa caixa lindíssima também. Essa aqui eu comprei, né? Também assim, eu amo minhas bíblias, gente. Cada bíblia tem uma história. Tenho essa bíblia aqui, é bíblia de estudo pentecostal. Essa aqui é bíblia do pregador pentecostal e essa aqui é de estudo pentecostal, que eu ganhei da minha tia. Minha tia me deu de presente. Ela é pequenininha, mas também é uma bênção essa bíblia, gente. Maravilhosa. E tem essa aqui, gente, até bíblia. Show da fé. Essa aqui eu achei no brechó, né? Tá bem baratinha. E eu comprei por causa, assim, aqui tá, ó, com hinos tradicionais, música do missionário R.S. Soares. Só que, gente, esses hinos tradicionais são hinos que a gente cantava na Igreja Batista, quando a gente era criança, né? São hinos antigos, né? Que ele colocou aqui no final da bíblia, né? Mas olha a versão dela. Eu gostei por isso. Ela é edição revista e corrigida, né? Traduzida em português por João Ferreira de Almeida, né? Então, é uma linguagem usual. Então, o que eu gostei dela, né? Comprei no brechó, é... É os hinos, né? Tem os hinos, assim, ó. É... Firme nas promessas do meu salvador, cantarei louvores ao meu redento. Então, é hinos que a gente cantava quando era criança, né? Então, gostei muito dessa bíblia por causa do inário dela. Agora, as minhas preferidas, essa aqui, é a bíblia sagrada, né? Essa aqui é a edição de promessas letra hipergigante. Deixa eu mostrar. Essa aqui eu já mostrei no vídeo pra vocês, né? Olha, é a bíblia sagrada, versão revista e corrigida na grafia simplificada da tradução de João Ferreira de Almeida. Então, essa aqui. Essa bíblia aqui que eu uso, né? Pra mim, pra igreja, só que hoje em dia, né? A igreja já tá usando a NVI. E a outra também que eu amo, essa bíblia aqui, que ela é um dicionário. Ela já vem tudo explicado, as palavras. Então, se você... Nas outras que tá côvados, aqui já tá metro, que tá dracmas, aqui já tá moedas, entendeu? Então, já tá explicada. Então, essa aqui eu uso dentro de casa. E tem essa aqui que eu ganhei da minha amiga, que é a bíblia hebraica, gente. É maravilhosa. A bíblia hebraica, olha, ela começa em Gênesis e vai até Crônicas, né? Então, ela é um pouco diferente, né? Tem Torá, profetas, escritos. Então, ela é bíblia dos judeus mesmo, né? Hoje em dia, né? A pessoa da religião judaica. Tem uma ela aqui pra estudo. E outra também que eu tinha, né? Aí eu dei pra minha sobrinha. É bíblia de estudo da mulher da editora Aço também, que não tá mais fabricando, gente, essa bíblia, né? Essa aqui eu não sei o que aconteceu. Aí minha mãe pegou e me deu. Minha mãe falou assim, tá jogada lá? Toma. Aí pegou a bíblia, era minha, eu dei pra minha sobrinha. Aí a minha sobrinha veio pra São Paulo. A minha mãe foi fazer uma limpeza lá, achou e me deu. E eu tava doida, gente, pra conseguir uma bíblia, né? Dessa, doida. Não pode falar essa palavra não, que é pecado, né? Mas eu tava, assim, ansiosa pra conseguir uma bíblia dessa. Aí quando cheguei lá, né? Minha mãe pegou e me deu essa bíblia aqui. Falou, toma, tava jogada, pode pegar. Eu não sei se o cachorro pegou e comeu, como que foi a história e ficou lá, né? Então, são essas minhas bíblias, gente. Então, essa aqui, né? Bíblia Estuda Nova Tradução da Lenguagem de hoje, que eu mais uso. E essa aqui é a Revista Incorrigida, né? Porque é letra hipergigante. Agora, a que tá faltando pra mim é a NVI. NVI eu não tenho. É Nova Tradução Internacional, que é uma bíblia que tá sendo usada no mundo inteiro, né? Então, se você for falar um versículo, você vai falar as mesmas palavras, né? Na mesma tradução. É um exemplo. Não vai mudar nada, gente. Não muda nada. Só muda, assim, pra linguagem do nosso dia. Não sei se vocês estão entendendo. Tipo assim, se você, uma pessoa que é novo convertido, lê dracma, né? Que nem eu falei no outro vídeo. Ela não vai saber o que é dracma. E na bíblia, Nova Tradução Lenguagem de hoje, se a pessoa novo convertido quer estudar, compra essa bíblia aqui, que ela vai estar escrita. E você usa as duas, se você ficar em dúvida. Lê essa bíblia aqui, né? Na igreja, tem uma palavra que você fica com dúvida. Deixa eu mostrar aqui, em Mateus, como que eu faço, ó. Eu gosto muito da linguagem dela, ó. Aqui eu fiquei com dúvida, ó. Ó, seus anjos no céu sempre vêm à face do meu pai, que está no céu. Aí tá no capítulo 18, no versículo 10. Aí já coloco, N, T, L, H. É pra mim pegar, né? E vir nessa bíblia aqui, porque nessa bíblia vai estar explicado na linguagem de hoje. Ela já vai, não precisa do dicionário bíblico. É claro que é sempre bom ter um dicionário bíblico. E assim que eu puder, né? Eu vou estar comprando um dicionário bíblico. Então, gente, essas são poucas, minhas poucas bíblias. São dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu devo ter mais ou menos umas dez. Então, assim, é o que me dá alegria, sabe? Que preenche o vazio do meu coração. É abrir essas bíblias aqui e ficar meditando, né? É uma coisa, assim, que eu amo, gente. Como se fosse... Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando você abre a bíblia que você vê, assim, Salmos de Davi. E não é Davi. É o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus falando com você, né? Por isso que a bíblia é chamada de sagrada. Quando você abre aqui, né? Em Mateus, né? Que você vê, né? Jesus, né? É o próprio Deus falando com você. E você lendo a bíblia, a sua alma é alimentada, né? E você estará conversando com Deus, né? Porque ler a bíblia é conversar com o próprio pai. Quando você está lendo a bíblia, você está em comunhão com Deus. Então, que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal. A minha voz está, assim, um pouco rouca, né? Porque já é madrugada, já. Né? Toma hora do dormir. O sono já está chegando. Mas a vontade de continuar lendo, né? Está grande, né? Começa, assim, a ler e não quero mais parar. Então, Deus abençoe grandemente a vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo.